Olá, eu sou a Cíntia Castro da Magia do Scrap e hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar esta flor no Silhouette Studio V4, ok? Vamos lá? Primeira coisa vem em configuração de página, em grade, mostrar grade, coloca ajustar a grade. Vamos desenhar aqui uma forma circular e vou colocar 4 por 3, tá? Por exemplo. Vamos ver aqui, eu venho em edição de pontos e nesse pontinho aqui, ó, eu crio um ponto e trago ele para cá. Neste ponto, eu crio e trago ele para cá. Venho aqui, coloco ele reto. O próximo também reto, ok? Agora, vou ajustar, opa, peraí. Agora tem que tirar aqui, ó, vou ajustar a grade, tá? Para a gente poder trabalhar aqui com essas peças. Eu venho nesse ponto e trago ele um pouquinho para cá e esse ponto e trago um pouquinho para cá. Aqui eu vou dar uma arredondada e aqui também, uma arredondada assim, ok? Aqui eu vou aumentar um pontinho a mais aqui e venho aqui, ó, nesse ponto eu trago um pouco para cá, aqui, um pouquinho para cá. Nós trabalhamos com edição de pontos, tá, gente? Ó, olha aí como ficou. A gente criou uma pétala, ok? Somente fazendo a edição de pontos de um círculo. Vou diminuir o zoom aqui para vocês visualizarem agora. O que eu faço com essa pétala? Eu venho aqui em replicar, girar, duas cópias. Ai, desculpa. Muito bem. Eu venho aqui em... Essa pétala. Eu venho aqui em... Replicar... Replicar... Girar... Girar não, desculpa. Refletir abaixo. Eu fiz uma cópia que foi um reflexo abaixo. Ai eu abaixo, eu desço aqui um pouquinho para dar um espaço entre uma pétala e outra. Pronto. Seleciono as duas pétalas e mando agrupar. Ok? Agora eu tenho uma figura só. Ó. Agora, essa figura, eu venho em girar cópias, girar duas cópias. Olha lá. Eu fiz uma flor. Só que eu quero fazer... Eu quero fundir as seis pétalas numa flor só, né? Que aqui ela tá solta. Eu venho aqui e faço um círculo. Vou desenhar ele aqui dentro, ó. Pra gente ter uma... Uma noção aqui. Deixa eu dimensionar ele certinho. Tá? Vou pôr aqui dois ponto quatro. Dois ponto quatro. Ó. Antes disso, eu vou agrupar todos esses. Agrupar. Pra quê? Pra eu selecionar junto com o círculo. Venho aqui em alinhar. Centralizar. Olha lá. O círculo ficou bem centralizado agora. Agora sim, eu botão direito. Fundir. Ó. A gente criou uma flor. A diferença dessa aqui, por exemplo, ó. É só a... A... A largura que você fizer na pétala. Entendeu? Então, por exemplo. Vou fazer uma outra aqui, ó. Vou fazer ela um pouquinho mais fina. Pra vocês entenderem. Aqui. Deixa eu ajustar a grade. Quando você for desenhar primeiro, coloca ajustar a grade. que facilita muito o trabalho da gente, ó. Vou desenhar. Olha lá. Ele já põe as medidas pra gente certinho. Tá vendo? Por três. Vamos editar pontos. Ó. Nesse ponto eu trago pra cá. Esse ponto eu trago pra cá. Aqui. Reto. E aqui também reto. Ok? Tiro ajustar a grade. Vem pra cá. E esse vem pra cá. Aqui. Ajusta um pouquinho aqui. E aqui. Aqui nós vamos descer um pouco mais, ó. Pra deixar um pouco mais, mais, é, fino aqui embaixo, né? Vou clicar aqui fora, ó. Então, selecionou. Vem replicar. Refletir abaixo. Diminuindo aqui. E essa peça, opa. A gente desce ela um pouquinho. Pra separar uma da outra. Ó. Botão direito, agrupar. Duas cópias. Ó lá. Agora eu vou selecionar tudo e agrupar. Vou fazer aqui um círculo. Tá? Vou direcionar ele aqui. Três por três. Aí a gente coloca ele aqui junto, ó. Seleciona os dois. Alinhar. Centralizar. Botão direito. Fundir. Vamos ver como ficou? Olha lá. Olha a diferença dessa. Que aqui você pode agora diminuir o tamanho, né? Fazer do tamanho que quiser. Mas olha só. O processo é o mesmo. Você pega um círculo. Ajusta pra fazer uma pétala. Ou mais gordinha. Ou mais fininha. Olha aqui. São três modelos diferentes. Deixa eu tirar essa grada aqui pra visualizar melhor. Ó. São três modelos de flores. Bem diferentes, ó. Né? Mas a forma de fazer é a mesma. É só um pouquinho que você estica daqui ou estica dali. Olha só. Fica a pétala diferente, né? Eu queria mostrar aqui nessa dica que você pode fazer suas flores. Cada uma mais linda do que a outra. Espero que tenham gostado. Vamos lá. Aqui, então, eu cortei. Pra fazer aquela flor, a gente precisa de duas peças vermelhas, tá? Esse aqui é o papel Pequim, da Color Plus, 180 gramas. E esse aqui é o papel Santiago, da Color Plus, 180 gramas também, ok? Esse aqui é o papel, acho que chama Golden, né? Não é Color Plus, é uma outra marca. Depois eu posso ver pra vocês e passo também se alguém quiser saber, tá? Chama Gold, Golden. E aí eu cortei o pistilho pra poder ser o miolinho da flor, tá? A gente vai precisar de uma base de EVA, boleador, dobradeira plástica e cola. Basicamente é isso, tá bom? E uma pedrinha dourada aqui que eu também peguei pra gente poder fazer o miolinho da flor, ok? Então, a primeira parte a gente pega a pétala verde. Ó, o molde é o mesmo, gente. Eu só cortei em papéis diferentes. Então, esse aqui eu vou pegar a dobradeira plástica e faço esse movimento assim, ó. Ó. Venho por baixo. Com muito cuidado pra não... Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Aqui, olha lá. O volume que dá, tá vendo? Com cuidado pra não rasgar o papel, tá? Ó, fazem todas as pétalas, ok? Vem com o boleador e faz isso. Ó. Ela fica assim, tá? As próximas flores, as vermelhas, a gente vai na mão mesmo, ó. Você faz assim. Olha aqui. Fazer aqui bem pertinho pra vocês verem. Ó. Aqui. Isso porque é uma flor de natal que eu tô fazendo aqui e eu gosto dessas modelos das flores de natal, ela é mais pontuda aqui, sabe? Por isso que eu tô fazendo essa modelagem nessa flor. Pode ser feito de outras maneiras também, mas a proposta aqui é essa. Ó. Boleador também, deixa essa aqui. Faz a mesma coisa com essa. Cola branca comum, pode ser comum, ou aquelas artesanais que a gente encontra nas papelarias. A artesanal, ela tem uma secagem mais rápida, é melhor. Mas pode ser cola branca comum também, tá? Ó. Pronto. Agora a gente vai pegar a primeira pétala vermelha, a flor, né, vermelha, e passar um pouquinho de cola assim, ó. Só um pouquinho no fundo e cola na verde, sobrepondo as pétalas, ó. Isso é importante pra poder a verde aparecer, tá? Então, entre as pétalas verdes, você coloca a vermelha, ó. A próxima. A gente cola aqui também, ó. Exatamente o mesmo processo, ó. Coloca no meio, mas sobrepondo uma pétala com a outra. Porque senão você acaba escondendo a de baixo, né? Aí não adianta nada. A gente quer dar volume, mas tem que aparecer, né? Ó. Ó o volume que já deu. Que legal. Tá vendo? Agora vamos colar esse pistilho. A mesma coisa, um pouquinho de cola. Vai no meio. A boleadura aqui ajuda. Né? E agora outra cola. Um pouquinho só. Pra gente poder colar aqui a pedrinha. Isso aqui é um palitinho com uma serinha na ponta que facilita pra você pegar a pedra, olha. Olha que legal. Você pode encontrar em lojas que vendem produtos pra fazer bijuteria. Você encontra esse palitinho, tá? Pronto. Pronto. É isso. Bem simples e fácil. Deixa eu pegar outra aqui que a gente... Essa aqui tá secando a pedrinha. Ó. Olha como fica. Gostaram? Eu vou ter outros vídeos, outros passo a passo pra vocês verem, tá bom? Façam uma guirlanda bem linda. Ou um cone, assim, ó. Igual esse aqui que eu fiz. Olha que legal. Com várias flores. E virou um pinheirinho aqui pra enfeitar o Natal. E virou um pinheirinho aqui pra enfeitar o Natal.